Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Mais uma escola foi arrombada em Tapes. Segundo informações, o alvo dos meliantes dessa vez foi a escola Nossa Senhora do Carmo, ginásio. Uma janela basculante foi arrombada durante a madrugada. Além de danificar a escola, o meliante levou 15 lâmpadas no refeitório, um rádio Philips com entrada USB e itens da merenda escolar. A ocorrência foi registrada na delegacia local e a Polícia Civil investiga o caso. Apesar do fato, não houve alteração na rotina escolar. E aí E aí E aí Obrigado.